Geminas TV, oferecimento Pé Jovem Calçados, conheça os lançamentos da coleção Outono Inverno 2017 Postos RVM, se você tem 60 anos ou mais, abasteça com desconto no posto RVM da Avenida Conde Ribeiro do Vale Promoção válida para clientes que tem o veículo registrado no próprio nome Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução! Módulo Planejamento e Construção Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento Um crime chocou a população de Goxupé no início da noite dessa terça-feira O fato aconteceu próximo ao parque de exposições localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves As duas vítimas que foram baleadas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o pronto-socorro da cidade Na data de hoje, por volta das 17h30 na Avenida Tancredo Neves Nós fomos informados pela sala de operações de que havia dois indivíduos baleados próximo ao Senac Diante disso, nós deslocamos até o local e constatamos que havia dois indivíduos baleados Um deles desacordado e o outro lúcido E diante do exposto, nós acionamos o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate Foi feito o resgate deles E quando estávamos lá no hospital, feito o contato com o médico plantonista O médico nos repassou que um deles chegou sem vida Não demonstrava sinais vitais Foi feito os procedimentos de reanimação, então não teve sucesso Mas o outro, ele está numa situação clínica estável E que vai demandar maiores observações por parte médica para saber a situação real dele Então demanda um certo cuidado, mas é estável Em relação a esses fatos, assim, foi feito contato com um rapaz que estava mais lúcido Entretanto, a única coisa que ele passou para nós que foi Eles estavam caminhando, sentindo a participosição Em frente ali da calçada do Expo Agro, ou do Senac E que uma motocicleta Lander de cor preta Descendo a Pancredo Neves Com dois indivíduos O rapaz não soube passar as características Somente que eram dois indivíduos em uma Lander preta E efetuaram cinco disparos na direção deles E evadiram o sentido da rua pelo lobo E que eles começaram a correr E eles acabaram atravessando a avenida E parando na entrada de um estabelecimento comercial da Credo Neves E há suspeito do porquê tem acontecido esse crime? Pelos levantamentos que nós estamos fazendo aqui É já uma rixa antiga entre os dois envolvidos O rapaz que faleceu e o que efetuou o disparo Inclusive, nós temos informações já De que são por questões amorosas de uma terceira pessoa Que já tem uma rixa antiga E que já havia certo desacerto entre eles E que nessa data, infelizmente, um deles veio matar o outro Tem, já sabe, o suspeito, alguma diligência nesse sentido? É, nós estamos diligenciando ainda Mas um dos indivíduos já foi identificado Nós estamos no rastreamento dele E o outro indivíduo na motocicleta Há suspeitas e nós vamos continuar os trabalhos Para conseguir efetuar a prisão dele Algumas informações que passaram é de que era um casal que estava na moto Essas informações procedem? Negativo, de acordo com as últimas informações que nós temos Eram dois homens Mas pelo nosso trabalho de polícia militar Nós vamos trabalhar todas as informações que obtivemos Até buscar como se deram os fatos realmente E quantos tiros que atingiram as vítimas? Tem, de acordo com o médico plantonista Cada um dos indivíduos levou um tiro O que veio a falecer, ele levou um tiro na axila direita E com um buraco de saída na axila esquerda O outro indivíduo levou um tiro na próxima clavícula Com um buraco de saída no peito Com um buraco de saída no peito